Agora Stênio continuará o tratamento em casa, mas o alerta fica para todos, até os mais jovens. Qualquer corte ou ferimento, se não for bem tratado, pode provocar um grave problema de saúde. E não é exagero não. Quem também deu um susto daqueles foi Talita Nobre, a filha mais nova de Dudu Nobre e Adriana Bombom. Tudo por causa de um piercing na orelha, que virou um pesadelo. Vamos dizer que foi um terror, um desespero só. Bombom conversou com exclusividade com o Domingo Espetacular e falou do problema que a filha está enfrentando. A dor já estava começando a ficar insuportável. E aí é onde eu falei, e o Dudu já falou, olha, não, vai ter que internar. Uma menina feliz... Que cuida do corpo... E muito vaidosa. Apesar de adorar uma festa... Boa noite, gente. Talita Nobre comemorou o aniversário de 20 anos no hospital. Apareci, né, com um lookinho diferente, uma faixinha. A Talita, ela é muito ativa, né? Ela faz muita coisa no dia a dia dela. Então, pra ela estar ali, deitada, internada, é um sofrimento pra ela. Oi, gente. Cadê minha princesa? Já são mais de 10 dias no hospital. Talita trata uma infecção bacteriana, que deu os primeiros sinais depois dela ter colocado três pírcings na orelha. A mãe sempre é a última a saber de tudo, né? E aí, quando ela resolveu colocar esse pírcings, ela colocou, mas não me falou nada. E já fez um vídeo me mostrando. Olha, mãe, que legal que eu acabei de fazer. Na hora, eu me assustei um pouco, né? Mas... Já tinha furado. Os pírcings estão na moda. Existem vários tipos, formatos e materiais. E podem ser colocados em diferentes partes do corpo. O modelo escolhido pela Talita foi como este aqui. Uma joia de aço cirúrgico, ideal pra ser colocada na parte mais alta da orelha. Mas, apesar de tão pequeno, os cuidados são grandes. Karine é body pierce, nome dado ao profissional da área. Ela conta que usa uma agulha específica pra fazer o furo no corpo do cliente. O cuidado com esse material é o primeiro passo. É importante que os materiais sejam descartáveis ou que estejam devidamente embalados e esterilizados. E o cliente, quando ele chega, ele pode pedir pra ver. Inclusive, a gente gosta, a gente faz questão de abrir o material todo na frente do cliente. E sempre faz toda a diferença pra gente, sabe? É isso mesmo. No caso dos pírcings ou tatuagens, o uso de materiais descartáveis ajuda a prevenir outros problemas de saúde. Carrear bactéria ou vírus de uma pessoa por um instrumento não esterilizado pra outra pessoa. Então, alguns vírus, como a hepatite B, a hepatite C, o HIV, HTLV, são vírus que são consequência de acidente, por exemplo, pérfuro cortante com um instrumento contaminado. Furo feito, a joia escolhida é colocada. E aí é o cliente que deve ter cuidado no período de cicatrização. Em hipótese nenhuma ficar tocando no seu piercing, em hipótese nenhuma ficar girando o seu piercing. Depois de aplicar o piercing em um local seguro, Carine alerta pra higiene que deve ser feita em casa. Botar a mão suja e dormir em cima são os dois, são os tops, assim, do erro da perfuração que as pessoas estão sempre cometendo, né? A mão suja é o que pode acontecer, a contaminação cruzada. Às vezes você colocou a mão num local infectado, num local que tá contaminado, colocou no teu piercing que toca a mucosa exposta, você pode migrar uma bactéria pro local, que é muito perigoso. No hospital, Thalita garante que não fez nada errado. Fiz o procedimento num local seguro, com uma profissional boa, só que às vezes não dá certo, só isso. Às vezes não dá certo, no meu caso não deu certo. A mãe conta que os sintomas demoraram alguns dias pra aparecer. Durante a semana toda ela tava andando super bem com o piercing, na outra semana começou a criar pus, aí depois começou uma coisa mais grave, inchar, 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 inchar. Bom Bom também já teve um problema parecido. Eu já fiz, eu já furei a orelha uma vez e não foi uma experiência boa, então isso me preocupou muito. A tua pele não é uma área estéreo, né? E a pele ela é utilizada pela gente pra evitar que as bactérias que colonizam nossa pele habitualmente penetrem no nosso organismo. Então qualquer corte, puro, queimadura, um arranhão, quebra essa barreira imune, né? E física, e aí a bactéria pode entrar. E essa bactéria entrando, dependendo da carga dessa bactéria, da quantidade, portanto, ou da agressividade, e da resposta imune da pessoa, pode fazer muita coisa ou não fazer nada. Frequentemente não faz nada, porque a gente tem uma competência imune boa. Talita está se recuperando, tomando antibióticos, mas ainda tem um longo processo pela frente. Talita vai ter que fazer uma cirurgia, provavelmente, porque a orelha inchou muito, então ela perdeu, acho que a cartilagem, né? Da orelha e tudo mais. Então, de repente, futuramente, ela vai ter que fazer assim. Então vai ter que esperar todo esse processo inflamatório e recuperação total, total, total. Aí ela pode pensar em fazer uma cirurgia, provavelmente ela vai fazer. Pra reconstruir. Pra reconstruir a orelha ou fazer um enxerto. Bombom e Dudu Nobre também são pais de Lili, de 21 anos. Os dois foram casados por oito anos. Se divorciaram em 2009. Mas, apesar de separados, Dudu sempre esteve presente na vida das meninas. Dessa vez, não foi diferente. Olha ele aí no hospital. Quando o pai fala, não faça, a pessoa insiste, vou fazer. O pai avisa, senão vai dar certo. A pessoa fala, vai dar certo. Aí, o resultado? É... Mas dá certo, pai. Eu tô vendo. O piercing, o piercing que não deu certo. A Thalita é muito vaidosa, principalmente com a parte do rosto. Então eu falei, olha, você deu muita sorte. Porque se ela colocasse o piercing aqui na sobrancelha, essa é a região do rosto que aparece mais. A orelha, a gente ainda bota o cabelinho aqui e tapa. E a mãe espera que o susto sirva de lição. A gente sempre quer ensinar pelo lado mais fácil, pelo caminho. Mas eles querem o caminho mais difícil. Eu espero que esse processo todo que aconteceu com a Thalita, ela tire de lição para que ela não venha pensar duas vezes antes de fazer qualquer tipo de tatuagem, ou piercing, ou qualquer coisa no corpo, né? Acho que isso é a tendência, é a moda. Então, os jovens querem acompanhar a moda. Então, se você não colocar o piercing, se você não fizer a tatuagem, você não tá na moda. Não é bem assim, não é por aí. Então, vamos ter cautela, vamos ter responsabilidade com o seu corpo, com a sua saúde, porque a saúde é fundamental, entendeu? Então, por conta de pequenas coisas, você pode perder a sua vida.